E do homem dentro da tua casa Elebra a súbita e por nada E por amor da tua vida, Deus visita ele agora e lá Deus tá visitando Urias agora Uria, olá pra si Só pra saber, Uria Rocha Mello Eu vejo em cima da cabeça dela Sibri, nelebre a si Alá pra te quebra, súbita e nelebre a si Alá pra te quebra e a sépia E nele súbita e nelebre a sépia Deus visita hoje Cristo Senhor dos Exércitos Quando ouvia Deus visitando a Morena Eu via tu pedindo assim também Senhor, liberta minha filha Liberta minha filha Liberta minha filha Liberta minha filha Porque eu...